Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever para receber as notificações, aperte o sininho aí de vídeos novos, e se você já é inscrito aqui, muito obrigado por permanecer. Esse vídeo eu vou falar sobre o novo filme Dome-Aranha, no começo não vai ter spoilers, e eu vou tirar o óculos quando eu for falar de spoilers, então se você quiser pular direto para essa parte, você pode achar aí no vídeo o momento que eu estou sem óculos, que eu vou estar falando de spoilers, tá? Muitos segredos, muito mistério envolvendo esse filme. A primeira recomendação que eu faço para quem está muito empolgado para assistir, eu assisti na primeira sessão que eu consegui disponível, no dia 15 ainda, a estreia oficial é no dia 16, mas teve algumas pré-estreias no dia 15, fazia tempo que eu não fazia isso, teve pandemia e tudo mais, ainda estamos em pandemia, e muitos filmes não estrearam e tudo, e fazia muito tempo que eu não curtia uma pré-estreia na noite anterior do dia da estreia mesmo, com a sessão cheia, foi a primeira sessão cheia que eu fui, inclusive, nesse período pós, de retomada de ida ao cinema, como eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, e com o público que é muito fã, e que eu adoro assistir esse tipo de filme, como esse Dome-Aranha, com um público assim, porque é um público que respeita, não faz bagunça, não fica fazendo barulho, acho que depende do cinema que você vai, depende da cidade que você está, enfim, aí cada um vai descobrir o seu, mas a sessão estava lotada, o pessoal respeitando, mas fazendo bagunça e fazendo barulho, e batendo palma e vibrando quando tinha que vibrar, e esse filme tem muitos momentos para isso, o cinema no seu formato de experiência comunal, que é muito gostoso, então foi uma sessão muito boa, foi uma sessão muito gostosa, fazia tempo que eu não tinha uma sessão divertida, assim, de todo mundo envolvido, né, todo mundo ali torcendo juntos, vibrando juntos, se emocionando juntos, foi muito gostoso. Eu recomendo, eu sou meio avesso a trailer, eu amo trailers, tá, mas sou meio avesso de ver os trailers antes, porque os trailers revelam muito. Voltei da sessão, agora eu estou fazendo o vídeo na madrugada, acabei de ver algumas horas o filme, voltei para casa, era quase meia-noite, estou fazendo aqui por volta da uma e meia da manhã, esse vídeo, e assisti o primeiro trailer, na época eu tinha assistido, ele é de meses atrás, e eu constatei que é um trailer legal, quase tudo que mostra, ele é bem no começo do filme, então se você só viu esse trailer, ou até se você não viu, está curioso, vai demorar para ver o filme, tudo, eu acho que é safe, digamos assim. O trailer mais recente, que é o trailer de lançamento, e quase todo filme, principalmente esses blockbusters, tem um trailer de lançamento, que é feito mais próximo da data de lançamento do filme, ele mostra coisa demais, eu não recomendo você assistir, se você não assistiu ainda, se você já assistiu, mas, sei lá, desses que assistem, esquece, não reveja, tá? Porque eu acho que mostra muita coisa, e aí, se você se importa ou não com essa coisa de spoiler, eu me importo, eu gosto de ter as surpresas na sala do cinema, pela primeira vez que eu estou vendo o filme, então eu fujo, então é a recomendação que eu faço. E a outra recomendação é que você, obviamente, é um filme da Marvel, já todo mundo deveria estar acostumado, eu fico pasmo de ver gente indo numa pré-estreia, e indo embora assim que o filme acaba, assim, fica até o final dos créditos, tá? Fica até o final dos créditos mesmo. Então, é só isso que eu vou dizer. Eu gostei muito do filme, eu gostei muito. É difícil você analisar tudo, assim, eu com certeza gosto mais desse filme do que do segundo, né, da trilogia do Homem-Aranha nesse MCU, do Universo da Marvel, porque eu gostei daquele, mas ele tem problemas, ele está mais embaixo do meu ranking, e não sei dizer ainda, porque está muito fresco na cabeça, assisti o filme, se ele é um filme melhor do que o primeiro, né, Homem-Aranha, com Tom Holland, mas eu gosto mais, assim, eu sei já que eu gosto mais, talvez seja um dos meus favoritos do MCU, eu amei, me diverti demais, foi muito, fiquei muito feliz, assim, porque o segundo tinha dado uma caída, eu achei, em termos de direção, roteiro, tudo, e esse é a mesma equipe, mas eles voltam melhores, assim, esse filme sobe muito mais, e como eu disse, talvez seja até melhor que o primeiro, mais inesquecível e mais emocionante, eu tenho certeza que é, mas a direção muito acertada do John Watts, John Watts, acho que é isso, as sequências já são bem dirigidas, marcantes, tem várias, de novo, sem spoiler por enquanto, mas marcantes, o roteiro trazendo, de novo, um bom humor, timing muito bom, aproveitando o talento do elenco para isso, para a comicidade, todos os envolvidos, fotografia muito bonita, tem umas cenas muito bonitas nesse filme, o uso da cor, eu gostei demais, visualmente, muito bonito o filme, muito interessante, cenas já são empolgantes, cenas um pouco mais intimistas, muito bonitas, o Tom Holland, para mim, esse é o melhor papel, a melhor atuação, o melhor trabalho dele, com o Peter Parker, no MCU, tem material para isso, e ele agarra, e abraça, e eu acho que, isso vale até para todo mundo, para o elenco, que faz parte dos filmes do Homem-Aranha, porque a gente também tem o Benedict Cumberbatch, isso já estava nos trailers, tudo está nos posters, que está muito bem, está legal, ele é muito bom, mas, em particular, o elenco, a Zendaya, esqueci o nome do ator, mas que faz o nerd, o melhor amigo do Peter, está todo mundo muito bem, acho que esse é o filme, em que eles todos estão melhores, em que a química está melhor, e o Tom Holland, sem dúvida nenhuma, ele está sensacional nesse filme, ele tem muito espaço para trabalhar, ele trabalha, aproveita, ele está demais nesse filme, e eu acho que é isso, eu quero falar um pouquinho de spoilers, para falar da empolgação, então eu vou tirar meu óculos, começam os spoilers agora, se você chegou aqui, você pulou outra parte, vamos falar de spoiler, meu Deus do céu, eu chorei muitas vezes, durante essa sessão, foi muito emocionante, vibrei, todo mundo batendo palmas, gritando, e comemorando a cada coisa, e uma das primeiras coisas que acontecem, e eu achei sensacional, logo de cara, acho que dos primeiros 10 minutos de filme, nem 10 minutos, ou na marca de 10 minutos, algo que era sonhado há muito tempo, que era falado há muito tempo, que tinha muitos boatos por aí, por conta da história, e acusações do Peter, por conta lá do primeiro trailer, então peraí, talvez o Peter precise de um advogado, quem vai ser o advogado do Peter, é o Matt Mordok, é o Daredevil, e aí já começa assim, e a galera, e o cinema gritando, e foi maravilhoso, assim, então, ele tá, assim, já fazia parte, tem uma discussão aí, as séries do Netflix fazem parte, eu não sei, não sei se os detalhes, eu ouvi alguns canais falando, não, porque eles não oficializaram, gente, faz parte, eles falam, eles falam dos eventos, de Nova York e tudo, pra mim, isso nunca foi uma dúvida, mas nunca teve a interação, com os personagens dos filmes, e o Daredevil, o Daredevil é um, da segunda prateleira, digamos, o, o, tá mais alto, assim, né, o Cavaleiro de Prata mais famoso, um dos mais famosos, é, e tem uma, uma parceria com a Homem-Aranha, muito marcante nos quadrinhos, né, e, ele, e ele tá lá, ele é o advogado do Peter Parker, já começa assim, sensacional, e, prepara o terreno, pras coisas que vão vir, e elas vêm, então, começa com os vilões, é, alguns deles nos pôsteres, alguns nos trailers, eu não sei se todos, acho que até no final dos contos, acabou sendo todos, como eu disse, só fui ver o trailer depois, e o trailer mais recente, acho que ele mostra todo mundo, acho que no pôster também, tá todo mundo ali, marcado, então, o Alfred Molina, como o Doc Opp, é, Doc Opp, o, o, o The Foe, como o, o Duende Verde, e eles todos, estão sensacionais, e o Jimmy Fox, é, podendo, ele é muito bom, o Jimmy Fox, é, e tem muito bom humor, e, nos filmes, é, do, do Mark Webb, nos dois filmes, quer dizer, no segundo filme, do Mark Webb, acho que ele não foi bem aproveitado, aqueles filmes tem muitos problemas, é, de roteiro e tudo mais, e vou falar mais sobre isso, mas, aqui, é o mesmo ator, interpretado no mesmo apel, mas, muito melhor, desenvolvido, mais bem aproveitado, uma persona, e o visual, dele, que, é, é mais interessante, interessante, e não é nem assim, tem até umas, umas cenas ali, que remetem mais ao visual, clássico, dos quadrinhos, né, com aquela roupa, com os chifrinhos elétricos e tal, mas assim, é só uma brincadeirinha, mas, de maneira geral, assim, é mais interessante, o que fizeram com o personagem dele, nesse filme, então, o casting é bom, foi bom naquele outro filme, mas, não foi bem, roteirizado, acho que nem tão bem dirigido, e o estúdio, a Sony, com controle, não fez um trabalho legal, tanto que eles acabaram, depois, fazendo essa parceria, com a Marvel e com a Disney, é, o Willem Dafoe está sensacional também, então, todo mundo que volta, volta muito bem, o Willem Dafoe é foda demais, e, e é claro, e aí, vai ter o Tom McGuire, vai ter o Andrew Garfield, e a cena em que isso acontece, né, e o primeiro a aparecer, é o Andrew Garfield, é, é sensacional, assim, e o cinema veio abaixo, foi, foi muito emocionante, e na hora, é, então, aqui é spoilers, então, se você já viu, você sabe o que eu estou falando, e se você está vendo, é porque você não liga para spoilers, então, bora lá, é, eu já reconheci pela silhueta, porque o Andrew Garfield é o mais alto, né, desses, desses três, o Homem de Aranha, e ele tem, ele é mais longilíneo, né, ele é alto, mais magrinho, e a roupa dele, é um pouco mais remetendo ao quadrinho, embora isso seja difícil de falar, porque tem tantas versões, são tantos quadrinhos, que não dá para falar, ah, a roupa do quadrinho, todas são dos quadrinhos, mas ele tem os olhos maiores, né, como muitos quadrinhos do Homem de Aranha costumam ter, especialmente dos anos 2000, e, e aí já deu para ver na hora que era ele, né, poderia ser algum outro, mas assim, na hora eu já reconheci, né, que era, que era ele, e ele é o primeiro a aparecer, e depois a gente tem o Andrew Garfield, o Tom Maguire, e é, essa junção deles, e uma coisa que eu achei maravilhosa, essa celebração, desses, desses, quase 20 anos, né, vai fazer ano que vem, em 2022, quase, quase aí, né, em abril que estreou dos Estados Unidos, o primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi, com Tom Maguire, então vai fazer 20 anos, então, e eu lembro, eu estava nessa sessão, foi uma das sessões mais inesquecíveis da minha vida, é, a estreia do Homem-Aranha de 2002, com, no grupo de amigos da faculdade, estava no primeiro semestre da faculdade, e, foi sensacional aquilo, e, 20 anos depois, praticamente, podendo curtir algo similar, é, e, com esses mesmos personagens, e com os vilões, e uma celebração, dessa história, é, recente, mas, não é nada, não é nada, são 20 anos, do Homem-Aranha, nas telas do cinema, e, foi muito emocionante, então, assim, choro de alegria, choro de tristeza, dependendo da situação, ali, das cenas, e, eu achei isso demais, foi muito bem feito, muito bem construído, o cuidado, e, a referência, a reverência, que, os produtores, e, que a Marvel, e o Kevin Feige, e que o diretor, o John, tem com o material, fica aparente, assim, e, o trabalho é tão bem feito, que, esse, é o melhor filme do Andrew Garfield, com o Homem-Aranha, é, porque, ele é muito bom, inclusive, é, ele é um dos meus favoritos, inclusive, pro Oscar do ano que vem, você que tá vendo esse vídeo no futuro, vai saber se ganhou ou não, mas, pelo tique-tique bom, a atuação dele, ele é muito bom, é, mas, eu acho que, o retrato, o roteiro, né, o jeito que ele foi desenvolvido, nos filmes, do Mark Webb, ele parecia, meio chatinho, meio metido, meio playboy, e, isso foge, do que é o Peter Parker, então, e aqui, ele, ele tá muito bem, e, eu fiquei impressionado, o quanto eu me importei, com a história dele, com tudo que tem a ver com ele, durante o filme, e, e são vários momentos, assim, e tem um momento, ah, foi um dos momentos que eu mais chorei, assim, no filme, que ele tem a oportunidade, de salvar a MJ, algo que ele não conseguiu fazer, é, no segundo filme, dele, com a Gwen, e, que há uma cena icônica, nos quadrinhos, né, mas, e é até ok, assim, no filme, mas, pelas falhas do filme, pela fraqueza do montante, daquele filme, do anterior, não tem o impacto, ele deveria ter, né, e aqui, eu me emocionei com ele, e as brincadeiras, eles levam no bom humor, o fato dele ser o menos, menos bom, menos querido, e eles tiram sarro disso, e de uma maneira super divertida, e calorosa, e você, em retrospecto, sério mesmo, eu não tenho esses filmes na coleção, eu fiquei com vontade de ter, é, e provavelmente comprar um box agora, que inclui esse filme novo, e todos, né, porque eu não tenho em Blu-ray, esses filmes, é, então, assim, tamanho, isso pra mim é o maior, testemunho, assim, da qualidade desse, desse filme, desse roteiro, e dessa grande homenagem, porque o filme mais fraco, com o personagem, com o Homem-Aranha mais fraco, e, eles fizeram me importar muito com ele, me emocionar com ele, eu amei, a decisão, amei, da tia May, falar a frase, a frase icônica, é, eu amei isso, porque, a gente tem a história do Uncle Ben, e esse universo alternativo, fica então subentendido, de que nesse universo, o Uncle, o tio Ben, é, não sei nem se o, o Peter chegou a conhecer ele, eu acho que sim, eu posso não estar lembrando de alguma coisa dos outros filmes, tá, mas, ele faleceu só, ele morreu, não foi, não foi ele, né, a gente já conhece o Homem-Aranha, na Guerra Civil, ele já é o Homem-Aranha, eles não mostram a origem, e três filmes depois, e mais de três filmes, né, porque ele fez todos os outros, então seis filmes, depois no sexto filme, dentro do MCU, a gente tem a origem do Homem-Aranha, quando ele tem essa perda, da tia May, e ela profere as palavras, né, com grandes, é, poderes, vem grandes responsabilidades, eu, eu amei isso, é, 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 eu amo que tem uma versão, e uma versão no cinema, a gente já teve outros dois, Uncle Benes falando isso, ou algo similar, porque no filme, com Andrew Garfield, ele não fala exatamente isso, é, mas eu gostei muito, gostei muito, é uma cena forte, a atuação do Tom Rosen, aquela cena é sensacional, a atuação dele, na cena seguinte, em que ele, é muito bonita, é, em que ele tá vendo as notícias do J.J. Jameson, é, num telão, e a chuva tá caindo, e aí as cores da tela, no rosto, assim, um close dele, e muito bonito, você vê toda, tudo que ele tá sentindo ali, e mais tarde, quando ele conversa com os outros Peters, que entram nesse mundo, eles falam das suas perdas, né, o que que aconteceu com cada um, eles não, eles entendem, eles passaram por algo igual, mas com situações de pessoas diferentes, mas tiveram perdas, os três, e, é muito emocionante, é, sequenciação que eu comentei, né, são incríveis, assim, a luta do, do Tom Holland, do Spider-Man, do Tom Holland, com o Doutor Estranho, é muito, é maravilhosa, e, o John Watts consegue, fazer, toda aquela brincadeira visual, que o Steve Derrickson fez, no primeiro filme, do Doutor Estranho, o filme ganha muito, pelo fato, do Michael Giacchino, seu compositor da trilha sonora, que já é, né, um compositor maravilhoso, dos mais novos, é um dos meus favoritos, e, ele compôs a trilha, dos outros Homem-Aranhas, e também do Doutor Estranho, então, ele usa muito bem, os temas do Doutor Estranho, mas, ele sendo um compositor, talentosíssimo, que ele é, ele traz, todos os temas, dos outros filmes, todos, dos outros, dois Homem-Aranhas, dos vilões, porque os vilões, tem seus temas, e depois, nos quais lá, você vai ver, né, o tema do Hans Zimmer, o tema do Daniel, ele traz, junta tudo isso, os temas, né, do Doutor Estranho, que tem participação importante, nesse filme, e, é muito, é muito emocionante, é uma celebração, dessa história cinematográfica, desde 2002, até agora, do Homem-Aranha, é, muito emocionante, é muito engraçado, muito divertido, como eu disse, o Enrico mais afinado do que nunca, é, muitos easter eggs, eu fico imaginando, que naquela cena final, é, os, as pessoas, estão começando a invadir, eu posso jurar, gente, que eu vi o Wolverine ali, vamos ver se eu estou certo, vai ter que aparecer vídeos aí, de análise, pausando, mostrando, mas, pode ser só easter egg, não quer dizer que os X-Men, vão ser introduzidos, já tem teoria aí, que os X-Men, vão ser introduzidos, por conta do multiverso, mas, vamos ver, vamos ver, eu sei que eu, eu amei o filme, eu amei, fazia tempo, né, que, pra ver uma sessão assim, foi uma, já entrou nas minhas sessões inesquecíveis, é, foi muito bom, não é, é perigoso, é, tava perigoso, porque assim, muito hype, muito hype, esse filme, esse filme, e às vezes não consegue, torna assim, possível sobreviver ao tamanho hype, e eu acho que talvez algumas pessoas, dependendo do hype pessoal, de cada um, não alcance, né, porque é algo que a gente constrói, ao longo de meses, talvez anos, que às vezes, que é difícil de se equiparar, mas é muito, muito bom, mesmo, eu amei, amei mesmo, e, óbvio que isso tudo vale, se você já, se você é fã de filme, se você gosta disso, né, também não, se alguém não é, se fala mal da Mar, não gosta, acho que tudo isso aí, aí não sei, não sei dizer, mas acho que é um filme, muito bem feito sim, muito bem dirigido, com uma fotografia muito bonita, com sequência de ação marcante, atuações muito boas, é um elenco muito bom, e todos tendo algum momento, assim, pra brilhar, é um filme muito bom, é sim, é um filme muito bom, e eu particularmente, coloco ele já lá, nos meus mais queridos, no universo cinematográfico da Marvel, é, as primeiras cenas pós-cráss, tem duas, tem uma no meio, logo quando acaba assim, e aí depois tem uma bem no final, eu achei até que não ia ter, porque as luzes de cinema, estavam acesas, os cinemas fazem isso, né, e chega a ter o logo da Sony, e tudo geralmente aí acabou, né, mas aí não, ainda tem mais, então assistam, não é cena pós-crédito, é o trailer, é o trailer do próximo filme, do Doutor Estranho, e fazia, nossa, isso fazia muito tempo que eu não via, um trailer no final, de outro filme, no final de um filme, e eu fico muito empolgado quando isso acontece, geralmente é quando, não deve ter sido a última vez, mas eu lembro no Matrix, no Matrix 2, teve o trailer para o Matrix 3, e eu acho que no final do Harry Potter, Replicas da Morte Part 1, teve o trailer para o Replicas da Morte Part 2, mas é meio difícil acontecer isso, e aí no final desse, pelo menos na sessão que eu estava, não sei se vai ser algo que vai acontecer em todas as sessões, eu imagino que sim, tem o trailer do Multiverso da Loucura, que dirigiu o Planos e o Sam Raimi, que dirigiu o filme de lá de 2002, do Homem Aranha, e gostei, estou empolgado, eu acho que também é outro trailer, que eles escondem muita coisa, deve ter, esse filme vai ser uma loucura, mas gostei também, a cena do meio do crédito, é uma cena com o Venom, e assim, não gosto, não gosto dos filmes do Venom, não estou nem um pouco empolgado para ver o Morbius, eu acho que a Sony, eu sei que está fazendo bilheteria, e tem muita gente que gosta, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo, talvez goste, beleza, então para você vai ser muito divertido, mas eu particularmente não ligo, não me importo com isso, não gosto, a Sony, entendeu, está fazendo dinheiro, e isso me dá medo, porque do jeito que termina, tem o desfecho todo desse filme, fica a sensação de que eles vão ter a escolha de deixar ou não, esse acordo com a Disney e a Marvel, de manter o Homem-Aranha no MCU ou não, eu fico com medo disso, porque eu não acho que eles sabem o que está fazendo ou não, e infelizmente é um daqueles casos de filmes que não são muito bons, fazendo muita bilheteria, e aí a Sony está ficando confiante, eu acho que a gente não precisa mais da parceria com a Marvel no MCU, e eu acho que precisa sim, e esse filme é uma dessas comprovações, mas enfim, então tem a ceninha lá, e fica também uma porta aberta, eu acho que eles deixam todas as portas abertas, porque essa decisão vai ser tomada entre executivos nos próximos meses, de talvez a gente, desses universos não se misturarem, desse Venom do Tom Hardy não se misturar com o Homem-Aranha do Tom Holland, mas uma porta aberta ali para o symbionte poder existir nesse universo do MCU, e aí talvez a gente possa ter um Venom do MCU, que eu tenho certeza que vai ser um Venom muito melhor do que o Venom da Sony, eu realmente não gosto gente, não gosto mesmo assim, acho que não tem nada a ver, enfim, o Eddie Brock depende do Homem-Aranha, o symbionte tudo tem a ver com o Homem-Aranha gente, não faz sentido esses personagens existirem no universo sem o Homem-Aranha, mas enfim, e eu não gosto muito também disso tudo, desde o Venom 2, da cena pós-crédito, e dessa cena pós-crédito desse filme, de que os filmes da Sony estão no multiverso dos filmes do MCU, tudo bem que agora esse filme é sobre isso, de pegar lá os filmes do Homem-Aranha, mas é tanto carinho, tanto bacana, e aí agora juntando tudo isso, mas enfim, filme demais, recomendo muito, fiquei muito feliz, foi incrível, eu mal posso esperar para ver de novo, quero ver se eu vejo em IMAX, mas IMAX por aqui em São Paulo só está em 3D, por enquanto eu não quero ver em 3D, eu quero ver em 2D, não sou muito bem em 3D, no cinema, mas é isso, quero rever. Digam aí o que vocês acharam do filme, escrevam aqui nos comentários, se vocês gostaram ou não, quais foram as partes mais incríveis, e deixem aviso de spoiler aí nos comentários, para ajudar os amigos aí também, principalmente se você estivesse me comentando ainda, nesse final de semana, ou na semana seguinte ainda, que o pessoal não deu tempo de ver, mas é isso pessoal, muito obrigado para todo mundo aqui que assistiu a esse vídeo, chegou até o fim, e se você não é inscrito, por favor, se chegou até aqui, considere aí se inscrever, e deixe seu like se você curtiu o vídeo, para ajudar aqui na divulgação do vídeo dentro do YouTube, e é isso pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, e até mais.